E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui e nesse vídeo eu vou falar sobre a parceria que a OneRPM tem com o YouTube, já que ela é uma distribuidora de música para as plataformas digitais e para o YouTube especialmente preferida deles. Então no caso eu tenho um outro vídeo no canal que eu falo como que você pode distribuir suas músicas pela OneRPM, tem vários vídeos falando sobre ela, também sobre o canal oficial de artista no YouTube e nesse caso eu vou falar sobre essa parceria, quais são os detalhes e informações a mais. No caso então, Preferred Partner, que é esse nome em inglês, parceiro preferencial, significa que a distribuidora tem uma relação mais forte, mais sólida com o YouTube, já que eles tem confiança e tem mais experiência no mercado, a OneRPM vem crescendo bastante no Brasil e na América Latina, mas eles tem escritórios espalhados pelo mundo todo. E no caso com essa melhor relação com o YouTube, fica mais fácil de resolver problemas de direitos autorais ou problemas aí que tenha na sua música que não foi publicada direita, enfim. Então tem todas essas questões de erros, de falhas que eles conseguem resolver com mais facilidade e também na identificação das suas músicas que é o Content ID. Eu tenho outro vídeo no canal que eu falo sobre isso, que é o rastreamento, se tem outras pessoas ou você mesmo bota sua música no YouTube, no seu vídeo do YouTube, eles conseguem rastrear a música e com isso você vai monetizar, vai ter os seus royalties, aí o seu retorno por conta desse rastreamento. Além disso, fica mais fácil também para os artistas conseguirem o canal oficial, que é simplesmente você vai lá, conecta junto com o YouTube e com isso, de alguns dias, algumas semanas depois, eles avaliam e te dão um retorno de forma mais rápida, mais precisa e mais tranquila. Além disso, além dessa parceria, além do canal oficial de artista, eles têm o que é chamado MCN, que é o Multichannel Network, que é para quem tem mais de 10 mil inscritos no YouTube e consegue ter uma promoção de conteúdo, marketing, assessoria, consultoria aí para questão musical. E mais isso daí é algo mais avançado, mais aprofundado e para quem de fato já tem várias músicas lançadas, já está um pouco mais consolidado aí com as suas carreiras, na sua carreira artística, carreira musical. Em relação às outras distribuidoras, já que a OneRPM tem essa parceria, as outras distribuidoras ficam na desvantagem, no caso, por exemplo, Trattori, iMusic, Music Pro, que são distribuidoras ok, eu utilizo elas, não tenho muita coisa a reclamar, mas só dando como exemplo, não quero também fazer muita propaganda para uma só, não estou sendo pago pela OneRPM para falar disso, Mas as outras distribuidoras, continuam operando normalmente, só que é mais difícil de rastrear o conteúdo, ou é mais difícil também de conseguir o canal oficial de artista, já que eles não têm essa parceria, não são parceiros preferenciais. Eu vou mostrar aqui depois uma telinha onde vocês conseguem verificar quais são os parceiros, quais são as distribuidoras preferenciais do YouTube. Mas o YouTube acaba tendo uma tendência de estabelecer boas relações com todas as distribuidoras aí que são confiáveis e que de fato têm experiência no mercado para poder oferecer o melhor conteúdo, o melhor serviço aos artistas e também aos ouvintes, os usuários em geral que utilizam as plataformas. Vamos lá para mostrar um site que trata sobre as preferenciais, as distribuidoras preferenciais. Aqui então temos esse site que mostra distribuidoras preferenciais, serviços que são chamados de música, de Content ID ou de Multichannel que a gente verifica, que seria o MCN que eu falei, Multichannel Networks. Então tem várias aqui, várias empresas, que na verdade essas empresas não necessariamente são de músicas, mas são de televisão, tem de transmissão, para quem faz lives também, tem vários outros tipos de conteúdo em geral para criadores. Mas em relação a música que a gente seleciona aqui, vou deixar na descrição esse link, eu já tinha falado no meu canal que a CD Baby é uma parceira preferencial e tem aqui esse estrelinha da CD Baby, você clica e vai lá para o... Tem mais informações, pode acessar aqui, tem o e-mail deles que vocês podem mandar, se tiver algum problema, se tiver dúvidas, também tem o site. Então tem todas as questões aqui sobre monetização, tem mais informações detalhadas que vocês podem consultar. Mas pesquisando então aqui o OneRPM, a gente também consegue verificar que eles tem aqui o Preferred Partner Preferencial, que é de Nashville, aí dos Estados Unidos, é o OneRPM, mas tem, como eu falei, no Brasil, no mundo inteiro, escritórios deles espalhados. Tem aqui o e-mail, no info.onerpm.com, no caso em inglês, geralmente eles vão... você tem que mandar em inglês, se quiser entrar em contato com eles por e-mail, né? Mas geralmente o contato, se você já distribui, já tem as suas músicas pela OneRPM é pelo ticket de suporte lá na plataforma que eu mostrei também em outros vídeos. Então tem todas as linguagens aqui, informações a mais, então a equipe, né? O CEO lá, a equipe de diretoria, gerenciamento. Então bem interessante isso, né? Essa página, tanto essa página aqui do YouTube que mostra os parceiros, quanto também o fato da OneRPM ser uma distribuidora preferencial do YouTube e ter todas essas vantagens aí em relação a outras. E é só vocês verificarem também na DistroKid, se eu não me engano também tem parceria preferencial com o YouTube, aqui DistroKid também tem, CD Baby, OneRPM. Só vocês verificarem se a sua distribuidora tem essa parceria, pra poder verificar e confirmar de fato se tem essa vantagem, se você vai ter todos esses recursos a mais. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão ou ideia a mais, só deixar aí nos comentários e até a próxima. Valeu!